E o swing continua Mais um ano de Luciano Vaqueiro Tudo nosso Foi um forró e o forró tava animado Todo mundo agarrado, botei pra atorar Vi um maluco que tava dançando solto De um jeito muito louco só pra diferenciar Na dança pop o rei embutou boneco No passinho do Michael Jackson, galera gostou E todo mundo começou a imitar E aquilo virou fua e a dancinha estourou E tchêco, 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 tchêco Na dança do Michael Jackson Com a pisadinha o rei embutou boneco Tchêco, 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 tchêco Na dança do Michael Jackson Com a pisadinha o rei virou sucesso Tchêco, 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 tchêco Na dança do Michael Jackson Com a pisadinha o rei embutou boneco Tchêco, 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 tchêco Com a pisadinha o véio e virou sucesso Vai dançar Vai no véio e não tem pressa Dançando Michael Jackson Seu forró de Luciano Vaqueira, o viva Foi o forró e o forró tava animado E todo mundo agarrado, botei pra tonar Vem um maluco que tava dançando solto De um jeito muito louco Só pra diferenciar Na dança pop o véio botou boneco No passinho do Michael Jackson Galera gostou E todo mundo começou a imitar E aquilo virou fua e a dancinha estourou E tcheco, tcheco, tcheco na dança do Michael Jackson Com a pisadinha o véio e virou sucesso Tcheco, tcheco, tcheco na dança do Michael Jackson Com a pisadinha o véio e botou boneco Tcheco, 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 tcheco na dança do Michael Jackson Com a pisadinha o véio e virou sucesso Tcheco, tcheco, tcheco na dança do Michael Jackson Com a pisadinha o véi embutou o boneco Ó o véi embutando o boneco Celso, o índio, o ciano, o vaqueiro, o viô Chama pra dançar Eita, força Vai dançar